Juntos vamos fazer a diferença No rumo certo caminhar Com nosso deputado estadual Elias Kiffer Tá, tá, tá no coração Pra mudar nosso estado Elias Kiffer pra fazer 27444 Combater a fome e corrupção Por nossos direitos É mais emprego e social Nosso deputado estadual Tá, tá, tá no coração Pra mudar nosso estado Elias Kiffer pra fazer 27444 É pela família, ele é cristão Por nossos direitos É mais emprego e social Nosso deputado estadual Elias Kiffer é mais saúde e educação O campo e a cidade estão com ele Pelo agroturismo Empreendedorismo das mulheres Elias Kiffer é da gente Elias Kiffer é da gente Tá, tá, tá no coração Pra mudar nosso estado Elias Kiffer é da gente Elias Kiffer pra fazer 27444 27444 Elias Kiffer é renovação 27444 Deputado estadual